Em tempos de estado de emergência, onde várias foram às intervenções para ajudar no funcionamento do país, as universidades tiveram também de se adaptar, pelo que estão a apostar no ensino à distância. Entretanto, nem todos os estudantes têm as mesmas condições, um constrangimento que o está em preocupado. Nesse momento ali, a maioria de nós é estudante e trabalhador. E nesse momento ali, não está tudo desempregado na casa, não está tudo desempregado, nunca tem um desemprego onde não pode falar. Não tem dinheiro para carregar a internet sempre, para não poder assistir a aula. Nunca sou de acordo com a aula online para morrer. Minha casa não tem condições de sustentar a aula online para morrer. Nunca tem internet ilimitada na casa, internet é na móvel, sabendo que a internet é na móvel, está gasta tchau. Então, a internet é na galo verde, para além de caro, está gasta tchau. Só para fazer um videochamado, internet catará, para fazer, imagina assistir a uma aula online. Da mesma forma, estes outros estudantes já estão preocupados com esse método de ensino. Em termos de produtividade, não é o mesmo do que nas aulas presenciais, isso é evidente. Nem todos conseguem estar conectados no mesmo momento. Não podemos apresentar os trabalhos orais, sem contar que a internet falha frequentemente, dependendo do local em que o estudante se encontra. Um menino é quem está a chamar certo, que é para morrer, que tem outros meios. Só quem está a chamar avaliação, a avaliação tem que ser diferente, já que outros que têm condições de ter aulas a partir de internet. Não acredito, mas devia ser um desistido de propina também. Está sendo um grande desafio para o nosso estudo, visto que tem que obrer a seguir de certa forma, então complica ainda mais a situação. Se o acesso à internet, se o nosso estudo não sabe, é até um mês e tal, nós pais que se atrapalham. Então, o dinheiro é escasso. Entretanto, os representantes das universidades pedem a colaboração dos estudantes, visto que o país enfrenta um momento delicado e afirmam que estão a tomar algumas medidas que contribuem para minimizar os constrangimentos. Temos estado a negociar e disponibilizar conectividade aos estudantes mais necessitados. Não podemos ajudar todos, porque temos uma universidade com cerca de 5 mil estudantes. Portanto, não podemos ajudar todos. Então, o que nós fizemos foi negociar com as operadoras. Eu defini-me, para além de uma negociação para o abaixamento do custo, do acesso ao serviço, a todos aqueles que são colaboradores da universidade e estudantes em especial, através da educação de estudantes e dos códigos desse cartão, nós recebimos um apoio também dentro do nosso assortamento a 400 estudantes, portanto, divididos entre as duas operadoras. Mas, por outro lado, também alguns estudantes foram beneficiários de alguns telemóveis por empréstimo. Estamos cientes que alguns estudantes têm carências no que tange o equipamento que utilizam em casa, mas também, tal como a universidade faz um esforço, eles também têm de fazer um esforço. Nós fazemos o nosso possível. Ainda esta semana vamos aplicar um inquérito aos estudantes para ver qual é exatamente a situação e a apreciação deles desta forma. Por seu lado, o primeiro-ministro afirma que o governo vai trabalhar junto das operadoras de telecomunicações para encontrar soluções que baixem o custo de acesso à internet para o ensino à distância. Essencialmente, no caso das universidades, já utilizam o sistema de ensino à distância a fazer baixar os custos da internet. E, para esse efeito, nós estamos disponíveis a fazer o investimento, porque é um bom investimento, como eu disse, independentemente da situação das restrições que nós estamos a viver. A pandemia do Covid-19 a colocar todos os setores o desafio de reinventar ou adaptar-se aos novos meios existentes.